Não consigo viver sem você, não suporto a separação Lhe direi o que eu sinto, meu bem, nas estrofes da minha canção A saudade é demais, meu amor, nossa casa está sempre vazia A tristeza morando comigo, o meu mundo está sem alegria Desde o dia em que você partiu, carregando a felicidade Afoguei-me num mar de tristeza, sufocado na dor da saudade Não consigo fugir dos maus tratos, lembro os beijos com tanta doçura Quem já teve uma vida boa, hoje é vítima de tanta amargura O destino tornou-se cruel Separando nós dois de um lar Você sabe, meu bem, que não pode Ser feliz sem ter quem amar Eu bem sei que a nossa união Só depende de você, querida Imagine no nosso futuro Que orgulho destrói nossa vida Não podemos viver sem carinho Separados ninguém vive em paz Se aqui temos preconceitos Mas pra Deus seremos iguais A ausência nos deixa sofridos Humilhados na ânsia da dor Se voltarmos a vivermos juntos Não vai mais fracassar nosso amor É tão triste a gente perder Todo sonho da realidade Pela forca cruel da angústia Fui ferida Fui ferido por sua maldade Mesmo assim estou convencido A saudade me mata porque Sem amar ninguém é feliz E é difícil viver sem você Sem amar ninguém é feliz E é difícil viver sem você Amém